O leitor em situação regular, com mais de 18 anos, que tem vontade de trabalhar nas eleições, mas nunca foi convocado pela Justiça Eleitoral, pode se inscrever no programa Mesário Voluntário. De acordo com o chefe do cartório, em Andradas, apenas 10 pessoas fizeram a inscrição. As cartas para quem é convocado já foram enviadas. Nós tivemos mais ou menos uns 200 mesários que receberam comunicação. E nós temos, no total, mais de 400. Então, nós acreditamos que sejam necessários outros mesários. Quando a pessoa se inscreve com o mesário e ela participa de uma eleição, normalmente, quando ela pede para sair, a gente retira e coloca uma outra pessoa. Então, o voluntário tem essa vantagem. Como ele é voluntário, quando ele pedir para ser retirado, a gente também faz isso. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, no último pleito, em 2014, 1 milhão e 300 mil dos 2 milhões e 4 mil mesários que trabalharam eram voluntários em todo o país. Além de contribuir diretamente para o processo democrático brasileiro, as pessoas que atuam nas eleições recebem alguns benefícios, entre eles, dias de folga no trabalho. Na verdade, isso é uma convocação do juiz, então isso fica anotado no cadastro eleitoral. Principalmente quando ele faz faculdade, a gente dá uma declaração dessas horas extracurriculares. Serve, em alguns casos, para concurso, para desempate de concurso. Então, é bem interessante, principalmente os estudantes que se inscrevam. Professores também, nós temos bastante professores esse ano, porque, além da reunião, eles ganham dois dias pela reunião, quando há reunião, e ganham também mais dois dias pelo dia da eleição. Então, é bastante interessante, em termos de participar efetivamente desse dia democrático e nos ajudar. A justiça eleitoral precisa realmente. Ela só vai funcionar nesse dia se nós tivermos mesários. Entre as funções que podem ser desenvolvidas pelos mesários no dia da eleição, estão o presidente da mesa receptora de votos e de justificativas, mesário, secretário e suplente. Cabe a eles também organizar a sessão eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar justificativas e conduzir os trabalhos de votação. Com certeza. Inclusive, o presidente, no momento em que ele está lá como presidente da sessão, ele faz, às vezes, do juiz eleitoral naquele ambiente. Então, a importância é muito grande. Este ano nós vamos ter, ainda como novidade, nas sessões, a urna que deve ter a votação biométrica e a bitura toda biometrizada. Andradas, nós acreditamos que também vai ser liberada, para aqueles que já fizeram a biometria, a identificação biométrica. Então, é um trabalho um pouquinho mais demorado. Para isso, nós vamos ter reuniões ensinando e tudo. Então, a gente precisa que, efetivamente, as pessoas se inscrevam. As pessoas interessadas em trabalhar como mesário voluntário, devem comparecer no cartório eleitoral, que fica localizado na rua Otávio Teixeira Barbosa, número 51, centro. Mas, quando é voluntário, ele vem aqui e conversa com a gente. É bom até que ele venha ao cartório, porque ele pode fazer pela internet. Mas, se ele vem ao cartório, a gente já conversa e vê até da disponibilidade. A gente já explica que, muitas vezes, ele não vai conseguir trabalhar na mesma sessão em que ele vota. Isso acontece. Porque, por exemplo, nós temos várias vagas, mas, às vezes, não é na mesma sessão. E a preferência seria para a mesma sessão, lógico. Mas, e se não der? Então, a gente já fala com o voluntário, você iria em uma outra sessão? Então, depende muito dele. É importante que ele venha ao cartório e tal. Mas, ele pode até fazer por telefone também. Ele nos liga, olha, eu quero me inscrever. A gente já retira aqui, atualiza o telefone e tal e coloca.